Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos qual a forma devemos usar. 14 com C ou 14 com Q? É o que nós veremos agora. Resposta. As duas formas estão corretas, portanto, ambas podem ser usadas. 14 com Q é uma forma que se aproxima mais da sua forma original etimológica, que vem do latim, com Q. E com C já é uma adaptação mais moderna. E a gente vê o mesmo caso em outros exemplos, como cotidiane, quotidiano, cota, quota. Então, as duas formas são variantes, as duas formas podem ser usadas. Como os dicionários registram essas duas possibilidades? Vejam que aqui eu trago algumas obras que são referências entre os dicionários. São as versões consultadas, foram as versões mais completas, não são aqui os mini dicionários, mas sim cada qual na sua versão mais completa, para que a gente possa entender aqui como fica o registro dessas possibilidades. A primeira obra de referência é o Volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, editada pela Academia Brasileira, portanto, representa uma voz oficial do idioma. Vejam que o Volpe registra as duas possibilidades, com Q ou com C. O AIS, embora registre as duas formas, ele apresenta como a forma preferida com C e o Q como uma forma variante. O Aurélio, por sua vez, apresenta o Q como forma preferida. O Micaelis, o C como preferida, Caudas, Aulete, Q. E, por fim, o grande dicionário Sacone, apresenta com C a forma preferida, embora cada qual apresente as duas maneiras. Portanto, a gente percebe aqui que os dicionários recomendam também as duas formas. Um, uns preferindo com C, outros com Q, fazendo a indicação com Q. Portanto, as duas formas estão corretas. 14 com C ou 14 com Q. Estando corretas, as duas podem ser usadas. Lembrando apenas que com Q você estará com uma forma mais próxima da original, vinda do latim e com o C, uma adaptação mais moderna. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.